Olá amigos, você que acompanha sempre aqui o nosso talentos do Jornal da Record News, acompanha sempre no final de semana aqui na Record News, quando a gente tem uma apresentação no sábado 9 da noite, domingo 9 da noite, e elas são inéditas, sempre com convidados que ao longo da semana, durante a semana, estiveram aqui no Jornal da Record News. E aí a gente aproveita então para fazer o programa no final de semana. Quer lembrar o seguinte, se você quiser acompanhar ao vivo, pode, pode. Por exemplo, hoje são 8h20 da noite e a gente começa então mais um programa. Então todo dia tem no r7.com, está lá na home, você clica lá, onde está escrito o talentos, e aí você acompanha ao vivo o nosso convidado. E depois, no final de semana, tem aqui na Record News, a apresentação do talentos no sábado ou domingo 9 da noite. Quero lembrar sempre que uma das músicas que é indicada sempre pelo nosso convidado, encerra o jornal. Por exemplo, hoje a gente vai encerrar o jornal com a música do Gabriel Guerra, que é o nosso convidado de hoje. Gabriel, obrigado pela gentileza e pela participação aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado. Gabriel, você estava me falando, você veio de Juiz de Fora? Poços de Caldas, Minas Gerais. Ah, não é Juiz de Fora? Um pouco mais longe. Mineiro. Mineiro, nascido, criado. Hoje eu estou com 26 anos de idade, né? Sim. E a música faz parte da minha vida, putz, desde os 4 anos. A gente fez uma foto aqui sua no CD que parece que tem uns 5, 6 anos de idade. A gente fez, Herói, desse CD novo que está sendo lançado agora pela Ação Livre, né? Um jeito diferente. A gente quis fazer tudo um jeito diferente, né? Então, tudo desde o estúdio, desde a forma que a gente gravou, desde a concepção das imagens, a gente quis pegar um histórico de tudo aquilo que a gente fez e colocar e mostrar um pouco disso para o pessoal. Bom, Gabriel, vamos então ver a primeira. Qual música você vai cantar para a gente? Vou tocar a faixa de trabalho, né? Olá, Gabriel Guerra e Pedro César. Tá, que é a primeira faixa do CD aqui. É a primeira faixa que abre o CD. Então, vamos embora. Vamos lá. Olá, foi tão bom te ver de novo. Depois que fui embora, que passou o tempo e já tá tudo tão normal. Será que já não resta nada da história do casal? Será que essa memória me apagou de vez da tua trajetória? Quero sentir tua boca, tal primeiro beijo Quero amassar tua roupa, tal primeiro amasso Quero que o rei encontre acender seu desejo Mas já não sei se andamos mais no mesmo passo lá É tão bom te ter por perto É disso que eu preciso de um ombro amigo certo Quero ouvir você gritar que odeia meus defeitos Meu jeito de animal Que eu só perco a hora, que eu só perco a hora Mas que ao passar o tempo sou o cara mais legal Será que era conto de fadas A lenda do casal, que tinham planos sérios E se amavam tanto, me explica esse mistério Quero sentir tua boca, tal primeiro beijo Quero amassar tua roupa, tal primeiro amasso Quero que o rei encontre acender seu desejo Mas já não sei se andamos mais no mesmo passo Gabriel, que instrumento é esse aí? Esse aqui é um ukuleleiro, é um cavaquinho havaiano, né? E ele faz parte aí praticamente em quase todas as trilhas desse novo disco, né? O CD foi produzido pelo DJ produtor, né? Deep Leak Então eu e ele, a gente sentou lá e entramos no estúdio E como eu havia falado, sem medo de ser feliz, assim, né? Sem aquele critério de, cara, nós vamos gravar uma bateria hoje Então não pode ter aquele ruidinho, não pode ter aquela coisa Não, a gente entrou, vamos fazer a nossa verdade Vamos fazer aquilo que a gente defende, né? Então eu, como instrumentista, toquei o ukulele, toquei o violão E a gente chegou num equilíbrio, ficou um som bem legal Aí depois você foi e cantou em cima? Aí depois a gente foi e cantou em cima, né? Sempre com a base e tudo mais Os caras fazem uma mágica danada Tem que ser, né? Claro, sem dúvida, sem dúvida Eu estava olhando ali as fotos do CD Aquela foto, você tem quantos anos essa que está no CD? Olha, essa foto, vamos falar assim A primeira foto daqui, eu acho que faz bastante tempo, Euroto Eu tenho uma foto, até que eu estou com 4 anos de idade Que é a bolacha mesmo do CD, né? A música, igual a gente até estava comentando Ela entrou na minha vida com 4 anos, né? E esse é o meu terceiro trabalho Você é sua família de músicos ou não? Minha família é de músicos, né? Meu pai foi músico há muito tempo, né? Minhas tias dão aula de música, né? Então assim, eu com 4 anos de idade comecei tocando teclado Depois fui para o violão com 9 anos Em 4 anos você tocava teclado? Teclado Aí põe o quê? Põe uma escadinha e você subia no teclado? Fazia aquelas audições, né? Junto com a escola de música E com 12 anos de idade Praticamente a gente lançou um CD demo Com 15 anos de idade eu gravei o meu primeiro CD Meu primeiro trabalho oficial Eu fui para o Rio de Janeiro Gravei com Roberto Menescal, Cláudia Teles Tito Madi Caramba! Isso é tudo da minha geração, meu Tito Madi Faz tanto tempo que eu não ouvi falar do Tito Madi Com certeza Eu era fã do Tito Madi Todos esses que você falou Pagamente o Menescal tocou comigo Foi muito legal, foi muito bacana Mas como é que você foi parar com esse time aí? Um dia a Cláudia Teles foi em Poços de Caldas Fazer um show E eu sempre, putz, muito fã da música brasileira Falei, pá, eu vou abrir o show dela Ele não larga a mão O que que é? Não larga Muito atrevido, né? Então eu falei, não, não eu já tenho Então eu peguei meu violão Fui lá no hotel onde ela estava hospedada Sentei na mesa junto com ela, assim Era amigo do pessoal e tal Eles ajeitaram aquele momento E mostrei meu CD e tal Conversei, tirei foto Falei o tanto que eu gostava do trabalho da Cláudia E ela falou pra mim Cara, mas o que que Beleza, legal, mas o que que você Qual que é a tua pretensão? Eu falei, não, eu quero abrir teu show amanhã Que era outro dia Cláudia Teles Puxa vida, rapaz E aí a Cláudia falou, não Você vai lá amanhã no teatro, né? Esse eu tinha 14 anos Vai amanhã no teatro A gente vai passar uma música e tudo mais E aí acabou que a gente gravou Eu fui no teatro Passei a noite inteira ensaiando, né? Aquele frio na barriga A gente estava quebrado lá Cheguei lá no outro dia A gente passou E acabou que ela acabou me convidando A gente fez samba em prelúdio juntos, né? Do Vinícius, né? É, Vinícius Depois eu fiz uma música minha na época e tal Ela falou, não vai abrir não Você vai tocar junto comigo Falei, meu Deus, que honra, né? E aí a gente pegou essa amizade Eu fui tocando junto A Cláudia ia tocando em Campinas Toda a região Pro Rio E surgiu esse convite De a gente estar gravando esse CD no Rio Então a gente teve esse Eu praticamente Eu falo que foi o meu primeiro trabalho profissional Ele foi distribuído na época pela CID E aí depois até seguindo um conselho mesmo do Menescal Gabriel, seja músico, mas antes seja engenheiro Ou seja, tem uma profissão base antes da música Então com 17 anos Você fez engenharia? Eu fiz ciências contábeis Ciências contábeis? Ciências contábeis Com 17 anos saí da minha cidade Posto de Caldas Vim pra São Paulo morar sozinho Eu ia até perguntar se eu li de músico Você trabalhava? É Trabalho Trabalho também E praticamente eu fiz Fiz Mackenzie aqui em São Paulo Ciências contábeis Formado, né? Fiquei 5 anos no curso E nesse meio termo Fazia faculdade Estudava violão Estudei com Ulisses Rocha Aqui em São Paulo E foi onde também me abriu portas Pra gravar o meu segundo trabalho profissional Esse trabalho saiu pela Som Livre também Que é o CD Nobre Guerreiro A gente gravou com Edu Luque E com Eduardo Araújo, né? Então no estúdio deles lá e tal E a gente teve três faixas desse CD Que, putz, a primeira foi a Tributa Gisele Que foi uma faixa que a gente fez uma homenalha A Gisele Vint Isso, ela foi tema do site dela desde 2006 Depois a gente tem O Quem Tenta Entender Uma Mulher Que foi pro filme do Wolf Maier E a gente teve também uma música minha E de um parceiro meu de Poço Que foi na trilha sonora da releitura Da última do Astro da Globo Depois, nesse meio termo pra cá Até chegar nesse terceiro CD Eu fiz algumas releituras aqui Na casa, né? Na Record Como Luisa Pra Poder Paralelo Isso em 2009 Foi apresentado onde aqui? A gente fez Eu tenho um grande amigo meu O Manuel Barembem Ele que praticamente Produziu esse meu segundo CD E a gente Com isso também Eu fiz uma releitura do Leone Só pro meu prazer Que foi a primeira vez Que a gente lançou também Nesse trabalho Que foi pra Rebelde Naquela versão de Rebelde Agora a última Tá quase 20 milhões de acessos Essa canção Caramba, 20 milhões de acessos? 20 milhões de acessos A faixa também 20 milhões de acessos Só um real cada acesso Eu vou te contar, meu Então Dá pra faturar, hein, meu E vamos falar assim Tem uma música também Desse CD Que é onde o Céu falou comigo Que ela foi também Trilha da Fazenda de Verão Aqui também na casa, né? E agora a gente tá com esse CD novo no mercado Graças a Deus Tô muito contente Com o trabalho Acho que é Praticamente um filho novo mesmo A gente dedica isso A gente dedicou o ano inteiro Pra poder soltar Ele tá lançado em todas as plataformas digitais Saiu também pela Som Livre, né? Essa faixa que a gente acabou de tocar agora O Olá Ela tá em sexto lugar Na região já de Campinas Na região de Ribeirão Preto Pela Crowley Segunda-feira agora Ela entra na Nova Brasil FM Em São Paulo E vem acompanhada do videoclipe Oficial também Que até o final da semana Tá pro pessoal curtir Caramba, melhor você cantar uma outra Então Vamos lá Vamos lá Vou pegar o violão agora Bom, vai ser desse CD aqui também ou não? Vai, vai A gente comentou da releitura Do Só Pro Meu Prazer, né? Que foi na Rebelde Vamos fazer uma versão dela aqui então Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não importo Se nós não somos bem assim É tudo real Nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não Me faz mal, não Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Me causou de algum medo normal Será que você Não é nada que eu penso? Não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal, não Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Gabriel, tem algum show aí pela frente? Tem alguma apresentação, alguma exposição Que você gostaria de contar pra gente? Tem sim Eu acho que eu queria até deixar aqui Pro pessoal de forma oficial Quem quiser curtir a nossa fanpage Tá tudo descrito, tudo bonitinho por lá Assim como também Gabrielguerra.com.br Então facebook também .com.br Oficial Gabriel Guerra O pessoal pode entrar lá, curtir Vai estar toda a nossa agenda lá A gente veio A gente veio, Heróto Acho que de uma De uma turnê O ano passado foi muito bacana Pra toda a banda Toda a minha banda é formada de músicos De Poços de Caldas Quantos tem na sua banda? Hoje a gente tem Todo mundo é de Poços de Caldas? Todos de Poços de Caldas Então a vislagem da cidade Quando vocês viajam não tem ninguém lá Não tem ninguém Apaga a luz Apaga a luz Quantos tem na sua banda? Hoje eu toco violão e ukulele A gente tem o baixista, o batera Back vocal, guitarra e o tecladista E fora toda a equipe Técnico de som De apoio Pra poder que o show aconteça Então o ano de 2014 foi muito bacana A gente pôde fazer apresentações Dividindo o palco com Milton Nascimento Com Jota Quest Com Nando Reis Aberturas também de Roupa Nova Titãs, Paralamas Então foi muito legal A gente pegou uma bagagem muito boa E tudo isso também a gente concentrou E estamos rodando agora com a turnê 2015 Pé na Estrada Lançando um novo CD Um jeito diferente, Gabriel Guerra Tá bom, você já teve onde esse ano? Esse ano a gente fez Praticamente mais o interior ali mesmo A gente rodou bastante a região De Rio Claro, Campo Belo Próximo a Belo Horizonte Em Poços a gente fez agora A Festa do Trabalhador Mas a agenda toda Está toda no site O pessoal pode curtir por lá Tá bom Bom, a gente ouviu já duas músicas Vamos ouvir uma terceira Qual que você escolheu? Vamos lá Um dia o céu falou comigo De quem é? É minha Gabriel Guerra e Pedro César Tá ok Então vamos lá Um dia o céu falou comigo Não aguento essa tempestade E disse que não faz sentido chover tanto assim sozinho Sem sua metade Soprou o vento, escureceu Ela não se esconde Ela te encantou, te seduziu Você veio de longe Você veio de longe Assisti toda a beleza da moça Dançando na chuva Pensando que a vida ainda vai melhorar Toda a beleza da moça Dançando na chuva Pensando que a vida ainda vai melhorar Um dia o céu falou comigo Tudo, tudo, meu amigo Tem sua verdade Que a terra seca me precisa E pra essa natureza eu faço a minha paz Eu trouxe vida pra uma flor Ela então me agradece Eu venho só Eu sigo só Como alguém que merece Assisti toda a beleza da moça Dançando na chuva Pensando que a vida ainda vai melhorar Toda a beleza da moça Dançando na chuva Pensando que a vida ainda vai melhorar Pra assistir toda a beleza da moça Dançando na chuva Pensando que a vida ainda vai melhorar Toda a beleza da moça Dançando na chuva Pensando que a vida ainda vai melhorar Ok, bom, a gente vai fazer o intervalo com o nosso convidado de hoje, Gabriel Guerra Você está acompanhando aqui o Talentos Rápido intervalo e a gente volta em instância Até já Essa é a segunda parte do programa Talentos Que você acompanha aqui na Record News E simultaneamente no portal aqui do Record Que é o r7.com Olha, quero lembrar você o seguinte Como é que eu faço pra participar do programa? Se você tiver um CD, tiver um demo Tiver alguma coisa pra mandar Um arquivo pra mandar pra gente Pode mandar pra cá Se quiser pode escrever também um e-mail Pedindo contato pra gente poder passar E aí você manda o material A gente faz uma avaliação e convida você pra vir aqui O programa, como eu disse, é sempre ao vivo No nosso portal, que é o r7.com Mais ou menos 8h20 da noite E depois ele é apresentado No final de semana na Record News E também no jornal Quando a gente encerra o jornal Na parte cultural do jornal É o convidado desse programa Gabriel Guerra, o nosso convidado de hoje Gabriel, uma curiosidade O jornal aqui é também exibido no canal internacional da Record Legal Então entra Portugal, Espanha Moçambique, Angola Dinamarca Dinamarca é brincadeira Enfim A gente tem uma exposição também em outros locais Não só aqueles aqui do Brasil Então é uma possibilidade sempre Para as pessoas acompanharem de fora As pessoas que apresentam o show Hoje mesmo eu recebi de Portugal Em Portugal a gente tem uma audiência muito boa Porque o canal internacional da Record É uma boa E o jornal passa logo depois Do programa do Rodrigo Fábio Você já imaginou ou não? Que legal, cara Que bacana Então o pessoal faz comentários Pede indicações Dos músicos que estiveram aqui Então quem sabe pinta aí uma exposição internacional Com certeza Eu ainda nunca tive oportunidade Apenas com uma forma assim Estive na Europa Há uns dois meses atrás Mais ou menos E levei o Colele junto comigo Então tem alguns vídeos O pessoal pode curtir na nossa fanpage Passei pela barreira ali debaixo da Torre Eiffel Subi com o Colele lá em cima A gente fez essa versão do Olá para o pessoal Então, mas foi apenas assim Alguns momentos, alguma coisa, né? Mas nenhum show oficial mesmo Para a gente poder ir com a banda Para a gente poder mostrar Todo o nosso trabalho, né? Bom, mas isso vai em breve Com certeza Com certeza Maravilha Ficaria muito feliz Em breve com certeza vai ter Bom, então vamos nessa segunda parte Ouvir a outra canção Que você preparou para a gente Em vão Tá aqui nesse ou é de outro tamanho? Tá nesse CD também E essa canção é? Também minha e do meu parceiro Pedro César Pedro César Vamos lá Eu vou mudar o rumo dessa história Será ruim continuar sentir Você vai ver quando eu ganhar uma batalha Será a hora de você sentir Eu vou permanecer aqui em minha casa Enquanto espero você decidir Nas noites quando te sentir solitária Lembra no tanto que eu insisti Eu te dei bombom Gastei a sola do meu tênis na avenida em vão Te fiz um monte de poemas A inspiração que você me trazia Era pura ilusão Eu te dei bombom Gastei a sola do meu tênis na avenida em vão Te fiz um monte de poemas A inspiração que você me trazia Era pura ilusão Eu vou mudar o rumo dessa história É importante ter você aqui De ti não ganho o valor que eu mereço Tenho certeza que vai descobrir Eu vou permanecer aqui em minha casa Enquanto espero você decidir Nas noites quando entorpecidas de balada Estou em sonhos a velar por ti Eu te dei bombom Gastei a sola do meu tênis na avenida em vão Te fiz um monte de poemas A inspiração que você me trazia Era pura ilusão Eu te dei bombom Gastei a sola do meu tênis na avenida em vão Te fiz um monte de poemas A inspiração que você me trazia Era pura ilusão Gabriel, a sua linha é uma linha mais romântica? A gente canta, vamos falar assim, uma beleza da mulher brasileira A gente fala assim daquela situação do dia a dia, né? A gente procura relatar, talvez de uma forma que ninguém tenha relatado, né? Então, eu acho que, mas sempre com uma mensagem positiva, né? É o que a gente procurou trazer nesse CD de um jeito diferente Tá bom, bom Vamos repetir então Como é que as pessoas fazem para achar a sua agenda, o seu contato E os convites para você fazer show? Vamos lá Então, pessoal, para estar conferindo a agenda Pode acessar gabrielguerra.com.br Repetir, gabrielguerra.com.br Tem a nossa fanpage também Que é oficial gabrielguerra Vamos lá, dá uma curtida E acompanha todas as nossas novidades Tem o nosso canal no YouTube também, com todos os vídeos, né? E para o pessoal adquirir o CD de um jeito diferente Está disponível em todas as plataformas digitais Spotify, iTunes, Google Play e tudo mais O pessoal pode conferir Lembrando que o videoclipe da canção nova do Olá Que é a música de trabalho Vai ser lançado na semana que vem Em todas as mídias também, para o pessoal curtir aí Tá Quem quiser o disco físico, como é que faz? O disco físico ainda não foi lançado A gente lançou apenas as músicas digitais Se eu não me engano foi no dia 10 de abril Quando foi aberto as vendas E o disco físico acho que mais um mês Mais ou menos já vai estar distribuído E tudo mais para o pessoal poder conferir Esse aqui eu posso ficar com ele? Pode, com certeza Faço questão Tá bom Bom, então vamos para a nossa saideira, Gabriel Vamos lá Um jeito diferente é a canção que intitula o CD Tá, que é o título do CD, é isso? Do CD, Gabriel Guerra e Pedro César também Vamos lá Tá ok Um jeito tão inocente de falar É um jeito perigoso e gosto Perco até o ar Menina, você me enlouquece sem encostar Teu sorriso tímido, olhos coloridos Quando eu tiver aí, você vai gostar É um jeito tão inocente de lidar A tua boca querendo a minha Perco até o lar Menina, o meu desejo é te buscar Te pôr dentro dos meus sonhos Fazer o que a gente merece Quando eu tiver aí, você vai gostar Vem, passeia Me presenteia com teu olhar Teu olhar Nada pode tirar de nós Essa química Vem, passeia Menina, o meu desejo é te buscar Te pôr dentro dos meus sonhos Te pôr dentro dos meus sonhos Fazer o que a gente merece Quando eu tiver aí, você vai gostar Vem, passeia Me presenteia com teu olhar Teu olhar Nada pode tirar de nós Essa química Vem, passeia Me presenteia com teu olhar Teu olhar Sob a força do nosso amor Não há dúvida Obrigado Muito obrigado Até mais, obrigado Eu te agradeço Obrigado